Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família, tudo do universo feminino agora no Mulheres na Pai Querer 91,7 com Cris Magaldes. Olá pessoal, tudo bem? Ótimo sábado. Está no ar Para a sétima edição do programa Mulheres na Pai Querer 91,7, aqui o protagonismo feminino tem espaço. E eu agradeço a sua audiência e também todas as mensagens de tanto carinho que eu tenho recebido de vocês. E fica aqui comigo que assim como os outros programas, hoje será incrível. Nós temos uma convidada que vai falar sobre algo que é muito importante para todos nós, hein? Fica aí ligadinho. Ela é psicóloga, atua na abordagem da terapia cognitivo-comportamental e além disso, ela também possui diversas formações voltadas para o desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas e ela criou um programa, Determinadas, uma iniciativa voltada para o empoderamento feminino. O Determinadas, ele já impactou mais de 300 mulheres. E atualmente, ela também trabalha com Jornada do Florescimento, que é esse resgate da mulher, explorando as suas forças, qualidades, sonhos e expectativas. E como podem alcançar o que desejam em todas as fases da sua vida. Uau, hein, Cíntia? Eu estou muito feliz em tê-la aqui e trazer todo o seu conhecimento para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vinda ao Mulheres na Pai Querer 91,7. Muito obrigada, Cris, pelo convite. Eu estou muito feliz e me senti muito honrada de vir aqui conversar com você e com essas mulheres que estão me escutando. Que legal. Bom, eu queria que você se apresentasse, falasse se você é casada, quantos filhos você tem. Conta um pouquinho da sua vida, se você é daqui de Londrina. Certo. Eu nasci aqui em Londrina mesmo. Eu tenho 35 anos, Cris. Eu sou casada, já faz 14 anos. Eu tenho dois filhos. Um menino de 9 anos, o Eduardo, e a Rafaela, de 3 aninhos. Amo ser mãe, amo essa função da minha vida. Muito gostoso. Bom, que bacana, né? Eu fiz a apresentação sua e até para as pessoas conhecerem também um pouco como é a sua área de atuação dentro da psicologia, né? E eu fiquei muito feliz de você aceitar o convite e poder compartilhar com os nossos ouvintes tudo aquilo que você sabe e como você tem ajudado as mulheres em todas as fases da vida, né, Cíntia? Eu queria que você explicasse um pouquinho também como que foi que você entrou na profissão e como foi que você se especializou. Por que você foi para essa área para atender mulheres? Como que nasceu aí esse trabalho? Certo. Então, eu me apaixonei por psicologia na adolescência, Cris. Eu passei por uma fase bem desafiadora da minha vida na adolescência e eu comecei a ter crise de pânico, assim. Então, no período escolar mesmo, na escola, assim, eu tinha crise de ansiedade e passava mal e sentia muita falta de ar. E isso me fez ter a oportunidade de ir para a terapia, né? Porque daí, quando eu comecei a passar por tudo isso, eu lembro, assim, que a escola mesmo chamou minha mãe para conversar e falou, olha, é importante levar a Cíntia para a terapia, né? Ela não está bem. E daí, minha mãe não tinha nenhum conhecimento acerca disso, assim, nunca ninguém tinha feito terapia na família, nada disso. E daí, ela me levou para a psicoterapia. E na psicoterapia, eu me encantei, porque eu aprendi a lidar com aquelas emoções, com aqueles sentimentos. E eu lembro de uma frase que me marcou muito da minha psicóloga, que ela falou, Cíntia, por mais que você ache que você está aí dentro de um buraco, que não tem saída, que você não vai dar conta de saída aí, eu estou aqui com a mão estendida para te puxar. Que legal. Mas cabe a você querer vir. E, assim, o processo, né, de subir os degraus para sair desse buraco levou um tempo, mas eu consegui. Eu consegui lidar com aquilo, eu consegui desenvolver repertório de enfrentamento para lidar com tudo que eu estava passando, né? E aí, eu me encantei, Cris, eu falei, gente, eu preciso fazer isso. E daí, foi quando eu optei por psicologia. E daí, falava, não, um dia, assim, quando for fazer vestibular, eu vou ser psicóloga, eu quero ser psicóloga. E que interessante, que hoje, né, claro, né, a sua realidade é completamente diferente de quando você optou pela psicologia, porque você estava passando um momento de dor, né? Sim, sim. Mas hoje você também consegue entender melhor, né? Sim, não, hoje tudo faz sentido, sabe, Cris? Tudo faz sentido. Eu lembro que na época da minha formação mesmo na faculdade, eu também passei por um processo de entrar, assim, em questionamento, assim, da minha vida, de tudo, porque é um processo, assim, de muita descoberta, né? E todo mundo passa, né? Todo mundo passa, todo mundo passa. Então, assim, foi muito rico esse processo de autoconhecimento, né, de tudo. E na formação mesmo, assim, eu fiz vários estágios. Alguns dos estágios que eu fiz foi voltado, assim, pra público feminino. E eu falava, nossa, eu quero muito trabalhar com mulheres, né? E aí eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho com mulheres que trabalham com vendas diretas. Ah, sim. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com essas mulheres, a desenvolver essas mulheres, a demanda foi aumentando muito e o resultado foi dando, foi gerando frutos, gerando resultado positivo. E eu acabei me tornando conhecida, né, por esse ramo, assim, né? Sim. E eu me apaixonei mais ainda. Eu falava, gente, é muito gostoso trabalhar com essas mulheres. Mas, assim, eu não era mãe ainda, né? Eu era, eu tava acabando, assim, minha formação. E daí foi quando eu falei, não, eu vou focar um pouco nisso. Eu passei a dar treinamentos, palestras pra essas mulheres. E daí eu fui me apaixonando, Cris, pelo público feminino, assim, eu falei, eu quero trabalhar com essas mulheres, né? Sim. Foi quando eu tomei essa decisão de ir pra esse caminho. Que bacana. Eu falei no início do programa que você trabalha com essa abordagem de terapia cognitivo-comportamental. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque muita gente não sabe o que quer dizer esse termo, né? Você explicar, dentro da psicologia, o que que trata essa terapia cognitivo-comportamental. Certo. Então, quando a gente se forma, tem várias abordagens que a gente pode usar pra intervenção, né? Que a gente pode seguir. Quando eu optei pela terapia cognitivo-comportamental, Cris, é porque é uma abordagem, assim, que ela é validada, ela tem, gera muitos resultados. E ela é muito mais rápida, né? O processo, assim. Então, assim, pensa que todos os indivíduos, eles vão interpretar a vida de alguma forma, né? De acordo com o contexto que ele foi criado, de acordo com as emoções que ele tá sentindo. Então, na terapia cognitivo-comportamental, eu vou trabalhar com esses pacientes que eles procuram a terapia, às vezes, por causa de algum... Porque os resultados da vida estão disfuncionais. Então, assim, ele não tá feliz, ele não tá satisfeito, ou ele quer melhorar os resultados dele. Então, dentro da terapia cognitivo-comportamental, o que a gente foca? Os nossos pensamentos, eles geram na gente sentimentos, emoções, né? E essas emoções, esses sentimentos, levam a gente a se comportar de determinadas formas, né? Então, produz um comportamento. Esse comportamento vai gerar pra essa pessoa um resultado. Quando ela vem pra terapia, ela não tem essa consciência. Ela não sabe que os resultados que ela tá colhendo ali da vida dela, são em funções, assim, de pensamentos disfuncionais. Sim. De crenças que estão enraizadas e que faz com que ela se comporte de maneira que ela tenha prejuízos na vida dela. Então, a terapia cognitivo-comportamental olha bastante pra isso, né? É só você parar pra pensar, Cris, vamos supor que tem dois alunos que estudam na mesma turma, né? Eles têm idades parecidas, eles estão ali e os dois vão passar pela mesma prova, né? Então, a professora vai aplicar uma prova ali e os dois vão passar pela mesma situação de passar por uma prova. Um, ele vai escolher estudar o suficiente pra ele passar. Uhum. O outro, ele vai escolher estudar pra que ele consiga atingir uma nota 10. Então, são duas pessoas que têm pensamentos ali diferentes. Isso vai produzir comportamentos diferentes, resultados diferentes, né? Uhum. De acordo com cada padrão ali de pensamento de cada um. O que estudou pra tirar 7, ele pega o resultado da prova dele e ele fala Nossa, tirei 7. Uau, graças a Deus, né? Ele fica feliz, ele comemora, ele vira... Vamos pra outro dia, sabe? Ele vai vivendo a vida dele. Ó, estudei só um pouco e deu certo. Então, ele tá tudo bem. O que tirou 9, não tirou 10, ele olha pra aquela prova e ele fala assim Poxa vida, 9 não é 10. Sim. E aí, ele entra em sofrimento. Nossa. Né? Então, assim, é o mesmo contexto, a mesma coisa que aconteceu com os dois, mas percebe que o pensamento de um e o pensamento de outro muda e produz resultado diferente. Esse que não tirou 10, Cris, provavelmente numa segunda prova que ele tiver, ele não ficou feliz, ele não ficou satisfeito. Então, ele vai pensar o quê? Vou estudar o dobro do que eu estudei, não vou sair com a minha namorada, não vou assistir série, não vou fazer nada. Eu só vou estudar pra eu tirar o 10. Sim. Então, isso vai trazer pra ele uma série de prejuízos, porque ele vai ficar mais ansioso, ele tá frustrado, entende? Então, tudo tem a ver, não é o contexto que você tá inserido, mas como você interpreta aquilo que acontece com você. Então, o nosso foco na terapia cognitivo-comportamental é isso, é entender, é muito gostoso. Sim. E eu acredito que também essa abordagem dentro da psicologia, ela é uma forma mais rápida de resolver também, de solucionar os problemas, né? Muito mais. Porque a gente sabe que é muito amplo, né, a psicologia. E tem alguns caminhos dentro da psicologia que ela vai ver os traumas de infância, aí ela vai tratar tudo isso pra depois chegar a entender o porquê que a pessoa agiu daquela maneira. Sim. Seria isso, né? Sim. Basicamente seria isso. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela é mais efetiva em cima dos problemas. É, ela é mais breve, né? Tem começo, sim, e você sabe que vai ter, né? Assim que o meu paciente, ele desenvolve, Cris, um pensamento mais funcional, crenças mais funcionais, né? Que ele consegue refazer isso, ele deixa de ter prejuízo, né? Ele desenvolve um repertório maior, mais amplo, uma visão mais ampla. Então, ele começa a ter resultados melhores e com isso ele consegue, a gente até fala assim, né? A maioria dos pacientes, eles falam assim, Êntia, eu já fiz a autoreflexão. Porque daí eles vão desenvolvendo a habilidade de fazer o que eu faço com eles em terapia. Não, mas aconteceu isso comigo, eu já refiz meu pensamento. Porque eu sei que, né, já fiz, eles fazem assim, porque eu sempre falo, ó, quando aparecer aquela vozinha, você já faz, né? Já fala pra calar, porque a gente vai trabalhando tudo isso, né? E quanto mais ele se conhece, mais ele entende como ele funciona, melhor os resultados na vida dele, ele vai ter. Que bacana, né, Cíntia? E você tem um trabalho com mulheres muito forte, né? Como você explicou, e que hoje você acabou focando mais nesse trabalho com mulheres. E principalmente mulheres que acabaram de, né, passar por uma gestação, tiveram seus filhos. E esse processo de pós-maternidade, a gente sabe que gera muitos conflitos, muitas dúvidas, dores, porque, fala, nasce um filho, nasce uma mãe, né? Nasce uma mãe. E a mulher, e nasce várias situações, né? Que ela precisa aprender a lidar com tudo isso. E como que você trabalha com essas mulheres? Você também faz esse trabalho, esse acompanhamento dentro da terapia cognitivo-comportamental? Sim. Você ajuda elas dentro desse processo? Como que é feito isso? A base sempre é a terapia cognitivo-comportamental. De todos os meus atendimentos, assim, a base é o mesmo processo. Eu atendo hoje muitas mulheres, e depois que eu me tornei mãe, isso ficou, assim, muito mais recorrente, assim. Que legal, né? Eu atendo muitas mães. Então, é um processo de transformação, né? Que a mulher passa, assim. E a grande maioria das mulheres, Cris, quando elas vêm pro processo, que elas vêm pedir ajuda, né? Elas se cobram muito, porque elas acreditam que isso é automático. Sabe? Que eu me tornei mãe, mas eu tinha que aprender, eu tinha que saber lidar com isso. Sim. Né? E a gente tem isso muito enraizado. Ah, desde criança a gente brinca com boneca. A gente nasce com útero, pronto. Você nasceu pra ser mãe. E a gente tem muito disso. Mas quando a gente... Você já passou por esse processo, Cris? Você sabe, quando a gente tem um filho, não é só o nosso corpo que muda, né? Tudo muda. Tudo muda, a vida muda, né? Tudo muda. Nos tornamos outras pessoas, né? Depois de um filho. Muito. E aí, elas sempre vêm com a frase, assim... A grande maioria vem com a frase, assim... Cintia, eu queria voltar a ser o que eu era antes. E Cris, tem como? Não. Não tem como, né? Porque tudo muda mesmo, né? Não tem como, né? Muda as nossas prioridades, né? Muda muito, muda as nossas prioridades. A gente precisa, assim, se reajustar. E aí, elas ficam muito confusas. E eu já passei por essa confusão também, de parar pra pensar e rever. Parece que a gente revê toda a nossa vida. Nem as nossas roupas servem mais pra gente. Você olha o guarda-roupa, você fala assim... Gente, não combina mais comigo essas roupas. Verdade. Né? Tudo muda muito. É um processo de transformação muito grande. E isso assusta essas mulheres. Isso muitas vezes fragiliza essas mulheres. Porque elas não conseguem se reconhecer. E o que você aconselha? Assim, até aproveitando que a gente tá falando sobre esse assunto. E pode ser que tenham ouvintes que estão passando por esse momento. De não se reconhecerem. A fragilidade, de achar que não é capaz. O que você poderia dar de conselho pra essa mulher que tá nos ouvindo agora? Respeita o seu processo. Respeita o seu processo. Porque é um processo, Cris. É um processo de se reconhecer. E a gente, a gente só confia nas pessoas. Igual você só confia em alguém quando você conhece essa pessoa. Não é? Então, assim, muitas vezes elas vêm frustradas, fragilizadas. Não se sentindo fortes o suficiente. Não sentindo que dão conta. E eu falo, calma, você precisa se conectar com você. Se reconhecer. Você precisa conhecer você. E vai levar um tempo. Porque realmente ela é outra pessoa, né? Ela não é a mesma, né? Ela é outra pessoa. Então, assim, por que que é gostoso na terapia? Porque a gente trabalha toda a parte de autoconhecimento. Pra que ela consiga se conectar com ela mesmo. Né? Então, eu resgato, sim, a mulher que ela era antes, né? Eu mostro pra ela, tá vendo? Você era assim. Você gostava disso. Agora, a gente pode criar novas coisas. A gente pode gerar novas coisas. Novas funções. A partir disso. Então, assim, é desenvolver essa mentalidade de que é um processo que você vai passar e que o processo de autoconhecimento é muito rico. Porque daí você vai relembrar o que você era e construir também novas oportunidades a partir daquilo que você se tornou. E é um exercício, né, Cíntia? Porque ela tem que aprender a lidar com tudo isso. E não só com ela mesma, mas com aquela criança que depende dela, né? Então, às vezes, as mulheres se cobram muito. Com tudo. É muito, muda tanto que você, assim, você passa a ser a mãe de alguém, né? Você não, né? Você passa... Então, assim, não só... E é uma cobrança, Cris, que não é só uma cobrança interna. Esse é o grande desafio. Tem uma cobrança muito grande externa também. Sim. Porque a gente... As pessoas que estão à volta, né? Família. É, eu já escutei... Às vezes, eu também o marido também, né? Sim. Tem muitos casos que também não são muito compreensivos, né? Muitos, muitos casos. E muitos maridos também que não querem esperar esse tempo, né? Eles também querem a mulher que eles tinham antes, por exemplo. Acontece isso, de não ter esse respeito, de não ter essa empatia, sabe? De se colocar no lugar dessa mulher. Isso acontece muito. E a gente trabalha muito isso. Porque essa mulher, ela precisa se valorizar. Pra ela conseguir se posicionar com esse marido de forma diferente. E com as pessoas também de forma diferente. Nossa, é complexo, né? Porque não é só a mulher também, ela se adaptar a esse processo. Mas as pessoas que estão à volta também precisam, né? Dar esse tempo pra ela, né? Que interessante, viu, Cíntia? Bom, nós vamos pra um breve intervalo agora. E a gente já volta com a psicóloga Cíntia Brassarotto. Fica aqui comigo no Mulheres na Pai Querer 91,7. Que ainda tem muita coisa legal pra eu perguntar pra Cíntia. Te espero logo após o bloco comercial, hein? Fica aqui. Olá, estamos de volta no Mulheres na Pai Querer 91,7. E aqui comigo a psicóloga Cíntia Brassarotto. Que faz um trabalho incrível com mulheres. E a gente tá num bate-papo muito gostoso. E eu queria até perguntar pra Cíntia. A gente tava aqui conversando sobre as redes sociais dela. E ela comenta muito nas redes sociais sobre o trabalho que ela desenvolve, né, Cíntia? Que é ajudar mulheres que se tornaram mães e se perderam nessa jornada da maternidade. Como que o seu trabalho, Cíntia, pode ajudar essas mulheres a resgatarem a autoestima? Certo. Essa é muito importante, essa pergunta, Cris. E sabe que as pessoas, elas têm... Assim, quando a gente pergunta, né, o que é autoestima pra você? Sempre vem respostas ligadas ao físico, à beleza física, né? Sim. E eu sempre faço uma psicoeducação que a gente fala, né, pros pacientes. Que é de ensinar o paciente o que é essa autoestima. O que é isso, né? E como desenvolver essa autoestima. Porque não é também do dia pra noite, mas é possível. É possível, né? A nossa autoestima, Cris, ela é... Você vai desenvolvendo a sua autoestima desde a sua infância. Porque a autoestima, ela tem muito a ver com aquilo que você enxerga de você, como você se vê, né? E tem muita relação com as coisas que você escutou desde quando você era pequena. De pessoas que muitas vezes você admira, que você ama. Então, aquilo, ele vira verdade muitas vezes pra você. E você nem pergunta, nem questiona, sabe? Você simplesmente veste aquilo que as pessoas falam sobre você. E você leva isso pra sua vida como um todo. Então, dentro dessa questão da autoestima, a gente tem quatro pilares, tá, Cris? O autoconceito que eu falo, que é aquilo que você pensa sobre você mesmo. Então, se você acha que você não é digna de amor, pensa como vai ser os relacionamentos dessa pessoa. Quais vão ser as escolhas da vida dela. Desde escolhas pessoais até escolhas profissionais. Isso é autoestima. Então, o autoconceito é isso. O que você pensa de você mesmo? Isso vai impactar no seu comportamento. Na forma com que você se comporta na sua vida. A autoimagem também tá dentro da autoestima. E a autoimagem é a opinião que você tem sobre a sua própria aparência. Nossa, a gente não para pra pensar. Não para. E isso, é tão, assim, importante a gente falar disso. Porque daí tem os padrões. E o que a gente faz, Cris? A gente olha para o quê? Para os padrões. Então, muitas vezes, quando eu trabalho isso na clínica, eu pergunto o que você gosta de você. E elas trazem o quê? Comparações. Ah, eu não gosto. Antes eu gostava do meu olho. Mas agora tá na moda o olho mais marcante. Ah, eu gostava da minha boca. Mas minha boca agora é muito pequena. Ela precisa ser... Então, assim, por quê? Porque ela tá comparando com os padrões do que é belo para a sociedade. Mas o que é belo para você? Muitas vezes ela não sabe o que é belo para ela. Ela não consegue ter essa... Ela não sabe nem mais o que ela realmente gosta. Qual que é a referência dela. Porque ela faz essa comparação. Então, ela faz. Ela se perde, né? Ela se perde. E dentro da questão da autoimagem, eu falo para ela, é importante você definir os seus próprios critérios do que é belo. O que é belo? O que é bonito para você? E definir também as suas próprias vontades. Porque, às vezes, as pessoas, elas não conseguem mais saber se aquilo realmente ela gosta ou se ela tá fazendo. Porque falam para ela fazer. Ou porque ela faz para agradar o outro, né? Ou porque ela faz para ela agradar o outro. Então, assim, é muito importante você destacar em você aquilo que você gosta mais em você. Isso também vai fortalecer a sua autoimagem. Você se cuidar. Porque a gente não fala só da aparência, Cris, mas é muito importante. Principalmente, pós-maternidade. As pessoas, a gente... Eu falo assim para as minhas pacientes. Não fica de pijama. Eu sei que, às vezes, a gente não tem tempo de fazer... De ir no banheiro. A gente esquece até de tomar água quando você tá indo por pério, né? Sim. Mas, se permita. Acorda todos os dias e deixa a roupinha arrumada ali para você trocar de roupa. Porque isso também tem a ver com a sua autoestima por causa da construção da sua autoimagem. Então, o que você olha no espelho também ou vai te fortalecer ou vai te... E vai refletir nas suas ações, né? Sim. E nos seus pensamentos também, né? Cris, tem uma pesquisa, uma vez que eu vi... Faz muito tempo, eu não vou conseguir me recordar agora as informações certinhas dela. Mas eu gosto desse exemplo que eles falam que quando você... Pessoal que trabalha com telemarketing. Quando eles vão todo arrumadinho, a postura muda, o tom de voz muda, tudo muda. Por quê? Porque a pessoa, por mais que ela não esteja vendo, ela tá se sentindo bem, ela tá cuidando dela. Então, essa questão... Um desses pilares, né? Que é a autoimagem, é muito importante por causa disso. O autorreforço também é um processo que a gente mesmo se agrada. Então, assim... O que você gosta de fazer? Buscar formas de se agradar. Buscar formas de cuidar de você. Nos pequenos detalhes. Então, isso eu trabalho bastante, que é você criar bons momentos. É você ativar o autoelogio. Tem uma ferramenta, Cris, que eu amo aplicar. E eu sempre aplico, assim, em todo mundo, que é... Quais são as suas qualidades, os seus pontos fortes, as suas forças, né? E aí, eu nem falo das fraquezas. Porque eu quero focar naquilo que é bom. Que é bom, né? E elas colocam, assim, três, quatro, sabe? Quando eu coloco, e fica, assim, um tempo que sai fumacinha, sabe? E daí, eu tenho uma lista de forças e de qualidades que eu vou lendo pra elas. Você pode citar algumas aqui pra gente? Posso. Daí eu falo assim pra ela, você é carinhosa, você é gentil, você é bondosa, sabe? Eu vou trazendo coisas, e daí elas falam assim, eu sou. Ah, isso eu também sou. Você é organizada? Ah, acho que é um pouco não. Então, assim, eu vou indo, eu vou levando. Você vai instigando elas. E elas, aí elas fazem uma lista enorme de forças. Porque elas nunca pararam pra pensar naquilo, né? Então, assim, a gente fica... A gente tem muito mais autocrítica do que autoelogio. Então, eu falo pra ela, vamos trabalhar esse autorreforço? Hoje, todos os dias, à noite, eu até falo, deixo como atividade pras mulheres que estão nos ouvindo. Todos os dias, à noite, antes de dormir, deixe um caderninho do seu lado e escreva. Pelo que eu sou grata nesse dia? Por que que meu dia valeu a pena? O que eu fiz de bom pra mim? É muito importante você anotar. Se for parar pra pensar, acaba não fazendo nada nem pra pessoa e faz só pros outros, né, Cinti? Só faz pros outros. A gente fala muito mais não pra gente do que pras outras pessoas. Verdade. Toda vez que você tá dizendo um sim pra alguém, você tem que perguntar quantos não você disse pra você pra você falar o sim pra essa pessoa. Porque, às vezes, a gente se desdobra pra não desagradar o outro, mas a gente não se preocupa em nos desagradar. Verdade. Então, isso é importante. E tem só mais um pilar que é a auto eficácia, Cris. Que é muito importante a gente falar que aquela auto eficácia, eu trabalho isso também bastante com as minhas clientes, que eu falo assim pra elas. Todos os dias você precisa fazer alguma coisa por você, pra que você acredite que você dá conta. Não precisa ser uma grande coisa. Muitas vezes, as mulheres, elas vêm querendo fazer uma mudança muito grande. Ou é tudo, ou é nada. E eu falo, não, faça um pouquinho a cada dia. Eu uso o termo, que não é um termo muito legal, mas eu falo assim, escolha algo ridículo que você vai fazer de qualquer jeito. Sabe? Que não tem chance dela não fazer. Por quê? Pra ela aumentar a auto eficácia dela, que é o quê? É você acreditar que você dá conta. Sim. Às vezes, elas colocam um objetivo, uma coisa muito grande de mudança, e daí ela só, viu? Aí, não consegui de novo, tá vendo? Ela se frustra. Então, eu falo, não, a gente tá começando com pequenos passinhos. Uma mudança de um grau, hoje, pra você, pode não fazer nenhuma diferença. Mas, ao longo do ano, isso vai fazer muita diferença. Sim. Né? Que legal, né, Cíntia? Então, é isso. Bom, a gente tá falando da mulher, né, que se tornou mãe, e como ela resgata essa autoestima dela. E eu queria também aproveitar que a gente tá falando dessa mulher, né, que, enfim, se tornou mãe, que ela é esposa, e muitas vezes ela se anula, ela acaba, né, ficando fora do mercado de trabalho, mas, em algum momento, ela quer resgatar a vida dela, né, ela quer voltar a ser quem ela era. E a gente percebe que, daí, a mulher se afasta um tempo das suas atividades e acaba até optando, né, em sair do trabalho, e se torna cada vez mais difícil pra ela retornar, né, pra sua carreira, né, aquilo que ela vivia. Nesse processo, né, dela retornar pro mercado de trabalho, como que a psicologia pode ajudar? E quem, de repente, está nos ouvindo, está vivendo isso, mas não tem a oportunidade, de repente, de ter uma psicóloga, o que ela pode fazer pra ela poder conseguir passar por esse momento? Certo. Tudo depende muito, Cris, do que ela quer pra vida dela, né, quais são as expectativas, os objetivos delas. A grande maioria das mulheres, quando elas vêm pra, pra, pra o processo, né, vêm pra clínica, elas chegam falando, sim, Tia, eu quero voltar, mas eu não sei se eu consigo voltar, porque eu não sei se eu vou dar conta, né, eu não consigo mais ser o que eu era antes, eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes, então, assim, eu vou trabalhando o quê? Alinhamento de expectativas, alinhamento de prioridades, desenvolvimento de novas habilidades, porque, Cris, você é mãe, você é empresária, você tem noção do tanto de qualidades e de competências que você precisou desenvolver pra você conseguir exercer todos esses papéis? Sim. É muita coisa. É. Né? Então, assim, quando ela vem pra isso, eu vou fazendo todo esse alinhamento. Eu lembro, Cris, que quando eu voltei, eu fiz uma pequena pausa, assim, e quando eu voltei, eu fazia, eu ficava naquele processo de, eu fiquei grávida bem perto de uma amiga, assim, né, que também é psicóloga, faz a mesma coisa, e ela voltou muito rápido, e ela tinha uma rede de apoio, né, eu não tinha essa rede de apoio, e eu fazia o processo que é errado, e eu quero deixar isso como alerta pra vocês. Sim. Que é o quê? De você olhar pra vida do outro e falar assim, por que que ela tá conseguindo ir ou não? E ainda mais com a rede social, né, que agora, assim, a gente não sabia o que se passava na vida das pessoas, a gente imaginava, mas daí tem aquela que posta, né, levando o filho na escola, passeando, viajando, dando conta de tudo, né? Super fit, né? Super fit, dando conta de tudo. E eu fazia essa, é, é, essa interpretação muito errada, porque eu falava assim, gente, como pode? Um dia eu falei com ela, eu cheguei nela e falei, amiga, o que que você faz? Como que você dá conta? E daí ela foi me falando tudo o que ela fazia, como ela fazia, eu falava, ah, entendi. Aí eu entendi o quê? Que eu não tava disposta a fazer o que ela, o que ela queria fazer, o que ela estava fazendo. Então, eu tinha que atender e alinhar as minhas expectativas de acordo com aquilo que eu estava disposta a fazer. E isso me acalmou, porque daí eu falei, não, eu não quero, eu não tô pronta pra pagar o preço que ela tá pagando. Então, ela tá colhendo frutos das ações delas, os resultados que ela tá colhendo são, é dela, ela merece esses resultados. E eu não vou colher esses resultados agora. Por quê? Porque eu vou colher esses resultados quando eu estiver pronta pra colher. E tá tudo bem, né, Cinti? Tá tudo bem! O problema é que as pessoas sofrem, né? Tá tudo bem, Cinti. Ai, porque eu não consigo ter a vida da amiga, né? Não consigo fazer tudo o que ela faz, se sentir culpada, né? Então, precisa levar isso também de forma mais leve, né? Sim, aprender a se respeitar. Porque apesar de a gente ver a vida da amiga na internet, a gente não vê os bastidores, Cinti. Sim. Né? Então, a gente não sabe, assim, qual que é o preço que essa pessoa paga pra tá colhendo esses resultados. Eu tô disposta a pagar? Eu tô disposta a ficar longe dos meus filhos três dias da semana viajando? Eu não queria na época. Eu não tava pronta pra isso, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar a nossa percepção daquilo que a gente quer colocar à disposição desse objetivo, desse novo trabalho, né? E o que que eu quero, o quanto eu tô comprometida com isso, o que faz sentido pra mim, por que que isso é importante pra mim, o que eu estou disposta a fazer, né? Pensando sempre no quê? Em você, né? Porque daí você, ninguém perde quando você olha pra você mesmo. Agora, quando você olha pro outro, alguém vai perder nessa história. Sim. E aproveitando que você tá falando isso sobre, né, a vida do outro, a gente sabe que é muito difícil, né, Cinti, conciliar tudo isso. Hoje, você tem que ser mãe, você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa esposa, uma excelente profissional, né? Você tem que, eu falo assim, tem que dar conta de tudo, saber ali equilibrar os pratos, né? Sim. Que são muitos. Sim. E ainda assim, você tá bem. E a gente sabe que não é fácil, muitas mulheres estão adoecendo, né, emocionalmente. Eu tenho certeza que você deve receber muitas pessoas, né, se queixando disso, né? Eu não aguento mais, não dou conta. Então, eu também queria que você explicasse um pouquinho. Como ela consegue trabalhar tudo isso dentro dela? Sem culpa, sem sofrimento, né? Fala, não é uma super mulher, né? Nós somos de carne e osso e a gente precisa respeitar os nossos limites, né? Sim. Como a gente pode se preparar pra isso? Pra que a gente não sofra e que a gente possa, sim, dar conta daquilo que é possível, né? Sim. A primeira coisa é entender isso. Não adianta. A gente não dá conta, né? Às vezes, as pessoas falam assim, Ai, como que você dá conta? Eu falo, não, eu não dou conta. Se você for na minha casa, às vezes eu deixo a minha casa bagunçada. Às vezes eu tô atendendo desde cedo até a noite, eu não consegui dar uma atenção pra minha casa. Então, não, a gente tem que entender que, em alguma coisa, o nosso nível de exigência, ele não vai ter como ser, né, 10, sabe? Então, assim, a primeira coisa é a gente ter essa consciência. Eu quero desenvolver todos esses papéis? Eu quero. Mas trabalha com essa questão da expectativa. Porque, senão, você entra num processo de desgaste emocional muito grande, de perfeccionismo. Você quer ser perfeita em tudo. Você quer ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma excelente dona de casa, uma excelente profissional. E a gente sabe, Cris, que isso leva ao que é uma estafa. A pessoa, ela entra num sofrimento tão grande porque ela não vai, ela vai se frustrar. Então, a gente precisa diminuir o nosso nível de expectativa e que tá tudo bem. A gente, por muito tempo, a gente vai conseguir, eu sempre falo, busca estar 100% presente naquilo que você tá fazendo no momento. Então, assim, estou aqui com você, eu não vou me preocupar com a minha casa, com os meus filhos, eu tô aqui com você. A gente desacostumou disso, Cris, porque a gente, enquanto tá aqui, às vezes a gente tá dirigindo, a gente tá com o celular na mão. Verdade. Entende? Então, assim, a gente, a gente entra num ritmo tão acelerado da vida e a gente quer ser perfeita em tudo, né? A gente não se permite mais descansar e nem aproveitar os momentos, né? Não, ontem eu até fiz um post sobre isso, que você não precisa justificar nem o seu descanso e nem o seu cansaço. Porque o que eu mais vejo é mulheres se justificando, né? Ah, hoje eu tirei... E daí, o que você fez hoje? Ela fica desconfortável de falar que ela tirou o dia pra cuidar dela? É, eu até achei engraçado, esses dias eu vi um post seu, você saindo, brincando, né? Você saindo pra academia e você olhando pra trás e tinha, acho que é louça na pia e tal. E você saindo, né? Só vai. Tipo, você olhando, só vai. Deixa a louça na pia, a prioridade o que é? Atividade física, vai lá, vive o seu momento, né? Sim. E as pessoas não estão conseguindo mais fazer isso, né? Sim. Se culpam muito e... E aí, adoece, né? Adoece. Aí vem uma depressão, vem estresse e tudo mais, né? Sim, e é muito importante, sabe o que, Cris? Conseguir pedir ajuda, conseguir dizer não. As pessoas têm muita dificuldade em dizer não. Eu atendo, assim... Esses dias, gente, eu atendi uma cliente que ela falou assim pra mim, Cíntia, eu nunca briguei com ninguém. Nunca briguei. E eu pensando, né? É, tipo, por isso que você tá tão doente. Porque a gente entra em conflito, a gente desagrada as pessoas, a gente fala não. A gente tem os nossos limites, é importante a gente respeitar os nossos limites. Então, aprender a dizer não, né? É entender que nem sempre a gente vai agradar o outro. Tudo isso vai fazer com que você consiga também... Isso também é ter autoestima, que é você se priorizar, é você olhar pra você, é você cuidar de você, é você entender qual é o seu limite, até onde você tá disposta a ir, até onde você não vai. E isso é em tudo, Cris. Sim. Porque se a gente não aprende isso no básico, a gente entra em relacionamentos que não são saudáveis, a gente escolhe trabalhos que não nos fazem feliz, entende? Vira um ciclo. Envolve tantas outras coisas, né? Muitas coisas. Nossa, que bacana. Gente, como tá legal esse bate-papo, quanto conhecimento que a gente tá hoje recebendo da Cintia, ela compartilhando tudo isso com a gente. Mas eu preciso ir pra um breve intervalo e a gente já volta. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta no Mulheres na Pai Querer 91,7. Eu, Cris Magaldes, estou recebendo hoje a psicóloga Cintia Brassarotto. A gente tá falando sobre autoestima, sobre carreira, sobre a vida das mulheres, né, Cintia? Cintia, eu gostaria de te perguntar que hoje as mulheres, elas têm um sentimento de não merecimento, né? Eu acho que você tem recebido muito esse feedback das mulheres. Parece que as mulheres, elas não merecem, elas têm dificuldade em se posicionar, em buscar até os próprios objetivos. Mas, tenho certeza que, até pelo fato do que a gente tava conversando no bloco anterior, né, que dificuldade em falar não, dificuldade em ter os seus objetivos, as suas metas claras, né? E dificuldade de pedir ajuda. Mas como mudar isso? Tem uma forma de mudar? Sim. Como que você consegue mudar o que você é, que é a sua essência, a forma como você sempre fez a vida toda, né? Existe um caminho aí pra mudança? Sim, existe, Cris. Existe. Assim, quando a gente pensa nessa questão de não merecimento, eu vejo muito nos comportamentos mesmo, assim, principalmente que a gente chama, bem conhecido, autossabotagem. Tem muitas mulheres, né, o ser humano, assim, mas muitas mulheres, elas entram nesse processo. Como elas não se sentem merecedoras de muitas coisas, isso é inconsciente. Entende? Quando a gente vai trabalhar na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai levantar as crenças. Quais são as crenças raízes dessa cliente? O que que ela pensa a respeito dela, a respeito da vida? Então, assim, eu tenho um caso que eu até usei pra um estudo esses tempos atrás, que ela, quando ela começou a ter sucesso, quando ela começou a colher resultados do, né, do trabalho, do que ela tava fazendo, ela paralisou. Ela não conseguia mais avançar. Por quê? Ela começou a adoecer. Nossa! Adoecer, então, assim, é tão forte as crenças de não merecimento. E quando a gente foi trabalhar, veio muito uma fala da mãe. A fala da mãe de que dinheiro é sujo, quem tem dinheiro faz coisa errada. E, automaticamente, como ela tava fazendo muito dinheiro, então, o que que vem? Vem essas crenças, Cris. Então, na terapia, o que que a gente vai trabalhar? Pra, profundamente isso, assim, essas crenças, pra refazer isso, né? Pra gente mostrar pra ela que todo o comportamento dela, todo o resultado que ela tá tendo na vida dela, tem a ver com todas essas crenças enraizadas que ela tem, que são crenças limitantes, crenças negativas, que ela foi construindo ao longo da vida dela. Então, essa questão do não merecimento também aparece muito nisso. Do quanto as mulheres, quando elas estão colhendo frutos das ações delas, elas também, muitas vezes, regridem. Porque elas não conseguem lidar com as coisas boas que estão acontecendo na vida. Isso acontece bastante na clínica. Não é só a questão de ela não se sentir merecedora e não conseguir avançar, sabe? Muitas vezes, ela até começa... Tem um porquê, né? Tem algo por trás de tudo isso, né? Tem algo por trás. Que precisa ser tratado, né? Trabalhado. Trabalhado, porque senão ela não consegue realmente lidar, né? Mudar essa situação, né? Sim, e eu falo assim, você merece uma vida abundante, né? Você merece se conectar com coisas boas, com pessoas bacanas, ter bons relacionamentos. Você é merecedora disso. Você tem esse direito. Só que, muitas vezes, isso gera um desconforto muito grande. Porque quando ela entra em ação, que ela começa a fazer algo que ela quer pra ela mesma, ela também entra nesse processo de auto-sabotagem, muitas vezes. De ela mesma começa a criar histórias, usar justificativas pra ela não conseguir avançar. Pra ela permanecer num lugar que ela conhece. Porque quando a gente tá num processo de crescimento, Cris, você vai pra um lugar desconhecido também. E, às vezes, você acha que você não dá conta, que você não tem repertório suficiente pra você lidar com aquilo. Então, você também freia, sabe? E que bacana que hoje a gente pode ter essa questão da psicologia hoje, né? Que é tão falada, que antigamente a gente não tinha, né? Não era assim como hoje, até que a gente tem tanto conhecimento, a gente busca tudo isso na internet, né? E que a gente pode trabalhar, né? Sim. Porque era difícil, né? Não era todo mundo que tinha acesso a um psicólogo, por exemplo. E incentivo agora, né? E incentivo, né? Então, hoje, eu acredito que é muito mais fácil até a gente mudar, né? Sim. As nossas atitudes, né? Hoje, as pessoas olham pro psicólogo, né? Pro papel do psicólogo, de uma forma mais realista. Sim. Antes, era uma coisa muito distorcida, né, Cris? E, sabe, eu falo assim, eu tenho visto bastante isso na clínica, que as pessoas, elas... Tem muitas pessoas que não estão esperando mais adoecer. Elas já querem mudança e elas já buscam ajuda. Elas estão bem, mas elas querem mais. Então, também tem essas mulheres, sabe? Essas mulheres que elas veem, que elas falam, Cíntia, eu quero ser melhor. O que eu preciso desenvolver? Tá tudo bem, mas eu posso melhorar, né? É, o que eu preciso desenvolver? O que você acredita que eu preciso fazer pra que eu consiga ter melhores e maiores resultados? Então, também tem essa mulher. Sim. Ô, Cíntia, uma coisa que a gente falou no bloco anterior foi sobre a questão da comparação, né? Que hoje, as mulheres se comparam muito, né? Você até comentou que você perguntou pra uma pessoa, né? É uma cliente e ela não sabia, né? Assim, te dizer o que ela gostava porque, enfim, a sociedade, né? Impõe porque você fica vendo a vida do outro. E, realmente, as redes sociais, elas trouxeram muito isso pra vida da gente, né? A gente consegue ficar se comparando, né? É, umas com as outras. Tem algo que a gente pode fazer pra gente não entrar, né? Nesse círculo vicioso de ficar se comparando e deixar que isso tome conta do nosso dia a dia, da nossa vida e até da nossa saúde emocional? Uhum, uhum. É importante... Eu até comentei já do Diário da Gratidão, de você olhar pra sua vida, né? Mas é importante, Cris, quando a gente faz essa comparação constante, isso leva a uma baixa autoestima, isso causa uma ansiedade, né? É porque você tá num processo que não é justo com você. Como a gente falou, a gente não sabe como são os bastidores da vida de ninguém e nem faz sentido a gente ficar se comparando. Cada um tem sua história, cada um tem suas limitações, cada um tem suas forças, né? E cada um sabe usar isso de uma forma ou de outra, então nunca é justo. Mas o que eu mais gosto de ensinar as mulheres é elas olharem pro próprio progresso, sabe? Assim, o que que é... Eu sempre uso um lema que é hoje melhor do que ontem, né? Hoje melhor do que ontem, hoje eu estou melhor do que ontem. Porque ontem eu estava mais focada em coisas mais negativas, eu era mais pessimista. Hoje, olha como eu tô conseguindo olhar o copo mais cheio. Olha como eu... Então, assim, esse progresso, essa melhoria contínua, essa comparação com ela mesmo é positivo. É quando ela olha pra ela e fala assim, nossa, antes isso era difícil, agora já não é mais, agora eu já tô conseguindo lidar, né? Então, esse processo de você conseguir avaliar o seu próprio progresso, você ter essa percepção de você mesma, é muito importante. Então, se você tá buscando uma mudança, se você tá insatisfeita com algo, coloque pequenas ações, pequenos passinhos que você deseja, que você precisa fazer pra você fazer essa mudança e faz essa comparação, né? Ontem eu não conseguia dizer não, hoje eu já disse o meu primeiro não. Sim. Olha, é desconfortável, tá? Não é fácil? Tudo é desconfortável, né? É igual quando a gente... Eu trabalho bastante com o processo de emagrecimento, Cris, e eu sempre falo, né, que é um ciclo. Quando eu atendo compulsão alimentar, é um ciclo, porque a pessoa, ela não tem repertório pra lidar com as emoções, então, acontece algum estresse, algum sentimento de raiva ou de tristeza, e daí ela come. Aí ela tem um alívio imediato, mas essa tristeza, essa raiva e esses sentimentos que estão ali, essas emoções que não são agradáveis, elas voltam a sentir depois da compulsão. Então, é um breve relaxamento, né? Então, muitas vezes, acontece isso na nossa vida. A gente faz uma... A gente toma uma decisão, a gente opta por fazer algo, e a gente não sabe lidar com esse desconforto. Então, assim, a partir do momento que você escolhe, você toma uma decisão na sua vida, a primeira vez que você vai fazer aquilo, você vai sentir um desconforto. Mas vai passar. Acredite, vai passar. Eu até aproveitando que você tá falando sobre esse assunto, vou aproveitar pra te perguntar. Sobre essa questão do emagrecimento, que você falou também que você ajuda bastante as mulheres nesse processo de emagrecimento, tá? Você tem ajudado muitas mulheres, ajudando o fator emocional, ajuda a emagrecer. Eu escutei também você falar algumas vezes, nas suas redes sociais, sobre fome emocional. Eu queria que você explicasse, porque eu tenho certeza que tem gente que tá ouvindo agora e nunca ouviu falar isso. Tipo, o que é essa fome emocional? Agora, além da fome mesmo física, agora tem a fome emocional também. O que seria essa fome emocional, Cíntia? É exatamente isso. Você, quando as pessoas, elas comem, Cris, em excesso, né? Elas comem, às vezes até passa mal, muitas vezes, porque elas não conseguem lidar com as emoções delas. Então, seja estresse, seja tristeza, seja tédio, ela usa a comida como recurso pra lidar com esse desconforto. É isso, a fome emocional. Às vezes, ela não tá nem com fome, fisiológica, né? Mas ela tá passando ali por um momento muito estressante, ela come, ela come, ela come, ela não percebe, muitas vezes, ela comendo. E a grande maioria das vezes que a gente tá, que a pessoa, ela tem essa fome emocional, ela não tá nem ali, sabe, na mesa, sentado, comendo, prestando atenção na comida, ela tá ali no computador trabalhando, resolvendo algum problema que apareceu na empresa, e daí ela já vai lá, ela já pega alguma coisa que, às vezes, não é nada saudável, mas que traz conforto. A grande maioria das vezes é um doce, alguma coisa, uma máscara. Um doce, um doce, alguma coisa assim. E ela nem percebe, né? Então, isso é a fome emocional. É quando você usa a comida como uma estratégia pra aliviar aquele desconforto que você tá sentindo. E a comprovar também cientificamente, né? Porque tem, a pessoa busca isso, né? De saciar a fome, mas é porque quando você come alguma coisa que você gosta, ele tem um efeito no nosso organismo. Sim, sim. Então, o cérebro, ele sabe. E é como se você estivesse em constante busca pra você se sentir bem, e você sabe que a comida vai te trazer esse prazer. Ela vai te gerar isso. A gente podia ter isso comendo um alface, né? Verdade, tomando uma fruta, né? Por que não? Isso aí é muito bom, né, Cris? Isso aí é muito bom. Mas por que a gente fica melhor se a gente tá comendo um sanduíche, tomando um copo de Coca-Cola, um chocolate? E aí, gera coisas mais positivas, mais rápido, né? Esses alimentos assim, né? Então, é por isso que normalmente nunca é. Nunca é um alimento saudável. E, Cíntia, como que a gente pode lidar com isso? Aprendendo a desenvolver repertório pra lidar com essas emoções. Então, assim, quando eu tô triste, quando eu tô estressado, o que que eu posso fazer no lugar de comer, né? A pessoa, ela não... Porque tem aquele famoso também, acho que você escuta isso, se eu tô triste, eu como, se eu tô feliz, eu como, vou comer pra comemorar alguma coisa. Qualquer motivo. Vou comer porque eu mereço, não é? Não, porque eu mereço é muito, né? Nossa, eu trabalhei o dia inteiro. Eu tô muito cansada. Deixa eu passar pra eu pegar um lanche, né? Deixa eu passar, deixa eu pedir uma pizza. Por quê? Porque você acha que isso é merecimento, né? Você fala assim, não, eu mereço. Só que, assim, é muito momentâneo, Cris. E depois fica o sentimento de culpa, né? É, fica. Aí vem a frustração, aí vem o arrependimento, e daí você vai de novo reforçando pra você que você não dá conta mesmo, que você não consegue, né? E quando você fala dessa troca, o que que poderia ser, tipo, como que é essa troca? Muitas coisas, muitas coisas. Com cada paciente eu vou desenvolvendo habilidade de acordo com aquilo que ele gosta, né? Desenvolvendo estratégias, assim. Alguns caminham, buscam caminhar, outros escutam uma música, outros tomam banho. Alguma coisa a gente vai colocando de estratégia pra minimizar. Essa do caminhar é legal, né? Porque... É, ótimo. Extraindo e magrece. Ainda e magrece. Eu tinha uma paciente que a gente... O dela, ela tinha uma compulsão, era mesmo compulsão alimentar, né? Tinha o diagnóstico. E quando ela chegava em casa, ela ia... Chegava do trabalho cansada e tal, ela ia direto pra geladeira, né? E aí, a gente foi desenvolvendo as compulsões, assim, que antes eram muitos dias, né? E daí, a gente foi diminuindo, ao invés de cinco dias, cinco compulsões por semana. Às vezes, ela tinha duas. Foi diminuindo tudo. Graças a Deus, é tudo certo o tratamento dela. Mas aí, a gente fez... Uma das habilidades que deu resultado é que antes dela ir pra geladeira, ela passava, ela tomava banho. E aí, ela descarregava aquele estresse, aquele, né... Só colocar um cadeado na geladeira. E a gente vai desenvolvendo mais estratégias ainda, né? De manter a geladeira com opções saudáveis, né? Comidas prontas pra ser mais fácil, né? Porque se a pessoa tá cansada, ela vai optar por uma comida mais prática. Com certeza. E como é ampla a psicologia. Sim. Olha, desde tratar aquela mãe, né? Que, enfim, ajudar, né? Nesse processo que ela... Pra ela saber lidar com tudo isso, dessa questão emocional, se tornando mãe. Até a questão também do emagrecimento. Sim. Então, hoje a psicologia, ela é muito ampla pra ajudar as pessoas em qualquer situação, né? Em qualquer situação. Que legal. Bom, queria também falar de... Não é saudável, mas é relacionamento saudável. A gente tem um número significativo de mulheres, né? E com relacionamentos não saudáveis. Uhum. Que a gente fala. Às vezes os relacionamentos tóxicos. Sim. Muitas vezes, esse relacionamento, talvez é insatisfatório por ela não estar bem com ela mesma. É. Aí ela escolhe esse tipo de relacionamento. Mas a gente fala relacionamento não saudável. Não é só homem e mulher, né? Não, Cris. É todos os relacionamentos. E qual o fundo disso daí, Cíndia? Então, frequentemente tá refletindo uma relação insatisfatória com a pessoa mesmo, né? Então, ela não tá bem. Ela não é bem resolvida com ela mesmo. Uhum. Então, como ela não tem isso muito claro pra ela. Ela não tem o senso de merecimento. Ela não tem... Ela não... Às vezes, muitas vezes, ela não tem clareza do que ela gosta, do que é importante pra ela. Do que ela aceita, do que ela não aceita. Como ela não tem, muitas vezes, essa clareza... Tem uma baixa autoestima, né? Uma baixa autoestima. É a base. A autoestima, né? Que tem os pilares lá. A autoimagem. Muitas vezes, ela tem uma autoimagem fragilizada. Então, assim... É melhor eu ter... Eu estar aqui do que eu não ter nada. E ela vai indo. Ela vai vivendo esse relacionamento, né? E... E ela acha que tá tudo bem, Cris. E muitas vezes... É... Esses dias, até recebi uma pergunta na caixinha, assim, do... Do Instagram. Que ela falou assim... Ele diz que me ama. Ele diz que me ama, mas ele... Não lembro o que que era o complemento, assim. Mas ele... Ele diz que me ama, mas ele não faz nada por mim. Alguma coisa assim. E daí, eu falei pra ela. Eu falei, olha... Se ele te ama... Pode até ser que você acredite que ele te ama, né? Pode até ser que ele te ama. Mas e você? Você... É esse o relacionamento que você quer? Sim. É isso que você tá disposta? É isso que você merece? E você? Você ama você? Se ele te ama ou não, não sei. Pode até ser que ele te ame. Mas esse amor que ele tá disposto a te dar, é o amor que você quer receber? Sim. Entende? Então, assim, não é sobre ele. O que ele fala, o que ele faz, ok, diz respeito a ele. Mas o que você aceita? O que você quer aceitar? Então, quando a mulher, ela tem muita clareza disso, Cris, quando ela trabalha a autoestima dela, ela não vai aceitar. Sim. Isso que é importante, né? Ela não vai aceitar. Ela trabalhar, ela se conhecer. Sim. E ela se conhecendo, ela vai também colocar limites. Ela vai saber o tipo de pessoa que ela precisa se relacionar. Que interessante, né? Ah, Cíntia, olha, a gente ficaria aqui horas e horas conversando, porque é um assunto tão gostoso, né? É muito gostoso, né? E falar sobre essa área da psicologia é tão rico, né? Como a gente pode ajudar as pessoas, né? Eu, com certeza, vou te chamar mais vezes para a gente poder falar sobre outros assuntos, porque nosso tempo se esgotou e eu não vou ter mais tempo para perguntar para você. Mas eu gostaria também de aproveitar e deixar para os nossos ouvintes as suas redes sociais, porque caso alguém tenha alguma dúvida, queira perguntar para você, pode ser? Certo, pode ser. Tá, então é Cíntia Bracaroto, né? Isso, Cris, isso. Cíntia Bracaroto, o Instagram dela, se você quiser perguntar. Siga também a Paiquerê 917 e o meu perfil, Cris Magaldes. Lembrando que Cris Magaldes é com CH. E essa foi mais uma edição do Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes, aqui. O protagonismo feminino tem espaço. Quero agradecer a sua presença, Cíntia. Muito obrigada, Cris. E deixar já o convite para que você volte mais vezes e poder compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Muito obrigada. E não esqueça, hein? Todo sábado a uma da tarde nós temos o encontro marcado aqui no Mulheres na Paiquerê 91,7. Fique agora com o Rádio Show com o Cristiano Pereira, que tem uma programação sensacional de músicas maravilhosas que vai deixar o seu sábado muito mais agradável. Obrigada pela sua audiência e eu te espero no próximo sábado. Tchau, pessoal. Todo sábado, a uma da tarde, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, arroba Paiquerê 91,7. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.